E por falar em bíblico, tem aqui, a gente tem nesse texto, o clássico, que na verdade foi o William W. Mark Jacobs, que começou isso, do pacto com o diabo, assim, que é esse mito de Mephistófeles, que foi tão explorado, depois foi retomado pelo Stephen King, por tantos outros na contemporaneidade. O estilo do Crossroads também, que dizem que o Robert Johnson contava a lenda, que ele foi lá na encruzilhada e fez o pacto que ele queria ser o melhor guitarrista, o melhor tocador de blues do mundo, e aí diz que ele vendeu a alma pro diabo. Sim, então, essa coisa do pacto com o Mephistófeles, o Mephistófeles, dentro do mito, é como se fosse a figura do próprio diabo mesmo. Tipo, né? E ele traz isso, né, como pano de fundo do conto, porque quando você, o mito diz assim, você ganha, mas você perde alguma coisa, né? E ele perdeu nada menos que o filho, né?